É claro que a polêmica do último jogo a gente deixou já para o Departamento Jurídico. São pessoas tão capacitadas, até porque recolheram muitas provas. E, diante disso, espero que o julgamento seja da melhor maneira. A gente prepara com o foco do Botafogo. Nós sabemos que, de uma vez por todas, nós vamos entrar em cinco decisões. Passa pelo jogo do Botafogo para a gente continuar sonhando e continuar vivo na competição. Para não depender de ninguém. Então, esses 15 pontos que restam, nós temos que fazer de tudo para atingir aquilo que a gente quer. Se bem que a gente faz uma sequência de dois jogos, daqui a pouco a gente perde de novo. O que está faltando é dar essa terceira vitória, essa sequência que ainda não aconteceu no campeonato para nós. Mas, muito confiante pela semana que nós fizemos, pela conversa que nós tivemos. Que possamos fazer essa arrancada definitivamente. Obrigado, gente.